Anos e ciclos Hamiltonianos. Então, vamos começar com o primeiro problema na história de teóricos de grafos. O ano é 1768, e estamos em Königsberg, na Alemanha. E aqui é um mapa de Königsberg. Königsberg tem dois rios. E... O outro rio está indo para cá. Eles combinam. E tem uma ilha. Esse é como esse bug. E tem vários pontes. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E o rei de Königsberg, não sei, o príncipe de Königsberg, queria fazer um tour passando pelo todos os... Os... Fui encerrado? Acho que já fui encerrado. Não. Então... Tá bom. De verdade, tanto faz. Tem mais aonde? No rio, no rei, tem mais aonde a direita. Tem um do lado. Não, mas não vai funcionar. E aqui também? Tem muitos pontos... Tem muitos pontos segundos. Tem muitos pontos segundos. Ah, tem poucas. Entend. Tem. Entend. Tchuuu.... Tchuuu... Tchuuu... Assim? Tchuuu... 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 Assim? Tant-tan, tantan... Ah, aqui. Claro. Obrigado. Agora vocês acreditam que eu não estou mentindo. Isso realmente aconteceu. Ok. E o príncipe queria fazer um tour passando por todas as pontes uma vez. Cada ponte uma vez, exatamente uma vez. E ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu desenhar um tour, então ele foi para Oila, que era um matemático de Kånesberg. A gente conheceu a fórmula dela na semana passada. E perguntou, então, como eu faço isso? E o Oila disse, não pode. Como a Oila sabia que não pode fazer esse tour? O que não pode fazer um tour? Assim? Como? Ah, como inglês. Ok. Tour de Kånesberg. Passando todas as pontes exatamente uma vez. Então, vamos começar. Passa, não sei, talvez aqui. Você vai para cá. Para lá. Abaixo. Volta. E está como dizer isso de um jeito sem usar palavrão. Está stuck. sem saída. Sem saída. Não. Ele teria que passar cada ilha que tem um número de part-points aí entraria e tem que sair. Isso. Exatamente. Cada ilha que tem um número ímpar de pontes se você começa lá você não pode terminar lá. Então, você vai ter no máximo duas ilhas com um número ímpar de pontes. Ilha onde você começa e ilha onde você termina. Ou zero ou dois. E aqui você tem três, três, cinco e três. Por isso não pode. Ok. Então. Teremos joila. O que temos aqui? Temos um grafo. Temos um multigrafo. Dois fetes. Pode ser dois pontos dentro de dois fetes. Então. Um grafo tem um secuito o ileriano. Ok. Um secuito o ileriano é uma é um passeio que passa pela todas as arestas do grafo uma vez e volta para o vértice onde você começou. Se esse me enxerga aí. É uma lista ordem das arestas tal que EI e EI mais um tem um vértice em comum. ah não vai dizer mais do que isso. Que uma passa pela todas as arestas e volta para o começo. Se esse me enxerga o que? O que vocês acham? Então. O que você precisa? Se existir um psicotolerano o que você precisa o que como? É então não sei que eu tenho essa propriedade claro mas se não deu certo então o ciclo tem essa propriedade mas também esse grafo tem propriedade também. Então quer dizer um passeio não é um caminho um caminho você pode usar cada vértice uma vez só um passeio você pode passar por cada vértice mais de que uma vez tá então oi esse é um circuito oleriano como eu faço isso? um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e volta para o começo então a mesma razão todos os graus tem que ser par porque cada vértice você entra e sai entra e sai entra e sai entra e sai usando arestas diferentes faz sentido? então teremos essa essa condição necessária também é suficiente sim somente se todos os graus são pares pa ou pares pares ok como provar terem de joelha dar um grafo com essa parte a gente já fez se existe um um vértice com grau ímpar não tem circuito oleriano porque esse vértice você entra e sai entra e sai entra chega numa rua sem saída essa parte é é mais fácil é o contrário que é mais difícil tem que provar que dado um grafo com todos os graus pares existe um circuito oleriano vai sentido? então dado g com grau de v pa para todo o vértice mostra que existe circuito oleriano é esse problema faz enxito ok Obrigado. E você vai, consequentemente, para um grafo de grau par também. Então, você vai nesse, e depois a gente tem que sair desse vértice, vai ficar grau par, vai continuar grau par, ou vai ficar zero, ou vai ficar zero, o grafo de grau par também. Você fazendo isso consecutivamente, uma hora vai ter que acabar estudando esse vértice, porque sempre vai ter uma aresta. Ok. Essa é uma boa ideia. Temos todos os graus pares, vamos começar em qualquer lugar, e vamos andando, passeando, e porque todo vértice tem grau par, a gente sempre vai conseguir sair do vértice. Tá? Então, você entra no vértice, tem grau par antes de entrar, tem uma saída. Essa é uma prova. Quase. Vamos tentar dar um conto exemplo. Então, a pergunta, vamos lá. Vou dar a mesma. Ok. Começo aqui. Vou andando, 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 andando. O que eu faço agora? Você só deveria ter escolhido o braço. Sim, mas... Como eu sei disso? Tem razão, mas sua prova foi uma prova que qualquer passeio é um passeio polariano. Então, não é verdade. Eu fiz o que você falou e não deu certo. Mas foi uma boa ideia. Como a gente muda essa ideia um pouquinho para dar uma prova? Faz sentido? Não é verdade que você pode fazer qualquer passeio. Tem que ser um pouquinho mais esperto. Então, o que você vai achar? com essa... Essa... Algorithma. Algorithma. Vai andando, 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 ou você vai e sei ok? Mas não, não é sei? Não. Mas o que vai achar sem pensar, sem olhar o grafo e pensar, ok, agora eu tenho que evitar esse vértice, tenho que evitar esse vértice. O que você vai achar sem pensar, sem fazer nada, só fazendo o seu algoritmo? Anda, 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 até final. Você achou o quê? Você achou um subgrafo? Você achou um securto ou olhar um dia um subgrafo? Aí, se você começar de novo com o que sobrou, você vai achar o outro, com as arestas que sobraram. E você pode fazer depois que ele está. Ele, porque as arestas que sobraram, as arestas que sobraram, dá para fazer outra. Aham, mas por quê? Por que dá para fazer no resto? É o grau de pares e você vai achar em cada... Exatamente. O que a gente achou? A gente achou um subgrafo com todos os graus pares, tal que existe um securto ou olhariano. Você tira esse subgrafo, subgrafo vermelho, o que você deixou, um grafo, com todos os graus pares. Por indução, existe um securto ou olhariano. E, ok, agora você tem dois securto ou olharianos. Tem que fazer um depois do outro, porque é possível. Por que é possível? Você tem dois securto ou olharianos, nas mesmas véticis. Ou? Se você trocar... Não, você tem razão. E você troca o quê? Você troca o sentido de um deles, que eles já seguem. Você não pode trocar o sentido de uma das arestas. O que você pode trocar? Você tem um securto? O que pode trocar? Suponho que você tem um grafo geral. Tem um securto. E outro securto. Por que a gente pode fazer um depois do outro? Esse é o cruz. Exatamente. Eles precisam de um vétice em comum. Porque você pode começar em qualquer lugar. Você pode trocar o lugar onde você começa. Então, pega um vétice que eles têm em comum. Faça o primeiro securto. Depois, faça o outro. Ah, por que existe um vétice em comum? Por que você cruza? Como? Não, ele diz que se cruza no jeito de ver, não de aresta. Aham. Ok. Vou te dar um exemplo. Aqui tem o primeiro. Aqui tem a segunda. Porque a TNM não é verdade. Um grafo. Conexo. Ok. Agora é verdade. Tá? Então, claramente não vale para grafos não conexos. Ok? E agora funciona. Tá? Não está difícil. Ok? Perguntas? Não? Ok. Ciclos Hamiltonianos. O que é um ciclo Hamiltoniano? É um ciclo que passa por todos os vétices. Cada uma uma vez. Tá? Uma. Tá? Então, ciclo Hamiltonianos passa por todas as arestas. Ciclo Hamiltonianos passa por todos os vétices. Pergunta. Quais grafos tem um ciclo Hamiltoniano? Então, ele descobriu exatamente quais grafos têm um ciclo Hamiltonianos. Talvez a gente pode descobrir exatamente quais grafos têm um ciclo Hamiltonianos. Mas, infelizmente, esse é o problema muito mais difícil. Então, não existe um jeito simples de... Eu acho que não existe um jeito simples de descrever os grafos com ciclo AC. Ok. Então, vamos tentar fazer algo um pouco mais... Um pouco mais simples. Quantas arestas garante... 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 Assim? Garante. Garante. Ah. Sim. Garante um ciclo. Isso é igual a 6H. Quero escrever. 5 vezes. Dado um grafo com NVEC6, se você somente sabe quantas arestas ele tem, quantos você precisa para garantir que ele tem um ciclo Hamiltoniano. Ok. Dar um problema assim. Esse tipo de problema acontece muito nas olimpíadas. A primeira coisa que você deve fazer é o quê? Ok. Dado um problema assim. Primeira coisa que você deve fazer. Como? Não é dever, não? Como? É, pode desenhar, pode tentar nos casos pequenos. Mas, para quê? Não, no caso... Então, NVEC6, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, você pode. Tá. Mas, por quê? O que você está tentando fazer com esses exemplos pequenos, com esses desenhos? Achar um... 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 Um exemplo. Tá? Porque quantas arestas? Precisa adivinar. Precisa uma conjetura. Sem uma conjetura, não vai fazer nada. Eu gostaria de fazer um grafo, um símbolo, só que com o mínimo de arestas possíveis. Que eu teria a ideia de valores do mínimo, que, por exemplo, um quadrado e tal. Ah, não, isso é o contrário, né? Isso é... Isso é o máximo número de arestas num grafo, tal que... Isso é o máximo número de arestas num grafo, tal que... Essa pergunta é o que é o número máximo de arestas, tal que não tem um ciclo armatoriano. Porque se tiver esse número mais um, tá garantido ter um ciclo. Sim? Um CH. Não, você precisa de um grafo que tem muitas arestas e não tem ciclo armatoriano. Ok, me dá um exemplo. Um grafo. Um grafo. Um grafo com muitas arestas. Sem ciclo que passa para todos os vejos. Não tem que ser conexo. Tem razão. Ok. Se quiser, pode ser conexo. Mas, enfim. Mas, isso é uma boa ideia. Se não fosse conexo, não tem ciclo armatoriano. Ok. Como usar essa ideia? Qualquer grafo não conexo, não tem CH. Então, que grafo não conexo tem mais arestas? Qualquer grafo não conexo tem mais arestas? Como? Não, tem N veticis. Ah, sim. Então, tem que ter... 2N. 2N? O que é mais? Mais. Muito mais. Um grafo não conexo com muitas arestas. Como parece um grafo não conexo? Então, um vejo aqui, um vejo aqui, não tem nenhuma aresta entre a esquerda e a direita. Isso aqui, você pode ter todas as arestas. E aqui, você pode ter todas as arestas. Dois cliques, não tem ciclo armatoriano. Porque não conexo. Mas, se quiser um exemplo, um conexo, botar uma aresta entre eles, Mesmo assim, não vai ter ciclo armatoriano. Porque você pode ir para a esquerda e para a direita, mas não pode voltar. Né? Ok. Este é o tamanho A e N menos A. Como maximizar o número de arestas neste grafo? Que valor de A você quer? É de menos 1. Porque é óbvio que aqui, ninguém tem mais do que A vizinhos, ou N menos A vizinhos. Mas aqui, quase que todo mundo tem N menos 2 vizinhos. Os graus são maiores embaixo. Ou, se quiser, você está usando convexidade de x². E um gesture aqui é A escolher 2, mais N menos A escolher 2, mais 1. E aqui é N menos 1, escolher 2, mais 1. E essa função é convexo. N ao N. Então, melhor escolher essas caras do que 2 vezes essa. Já estudou funções convexas, concavas? Concavas. Já? Não. Ok. Então, essa é uma outra área. Daqui a pouco vamos estudar. Então, essa deve ser a nossa conjetura. Mais a resto do que esse número, deve garantir um ciclo automiliano, automiliano, não? Ok. Comprovar. Então, se G tem N véticis e N menos 1, escolher 2, mais 2 arrastas. Então, se G tem N e 100, vamos testar. Então, se G tem N e 100 ou 1, escolher 1, Non-jon ou 2, mais 3 arrastas? Porque se G tem N e 100 ou 1, por quê? Então, a gente tem N e 100. Aqui tem N e 100. Está ok? Faz sentido? Como provar? Esse é verdade, mas como você sabe que o grafo parece esse desenho? Porque dá para percorrer todo o limite entre os textos que estão ali, do lado esquerdo. Aí, a partir do momento que você vai para o que está isolado, basta mais uma resta para você voltar. Mas, você não sabe se o grafo parece esse. Você sabe o número das restas. Talvez, esse vértice tem muito mais vizinhos e tem menos restas aqui. Então, tem que achar um ciclo de italiano aqui e depois continuar com esse vértice. Mas, como fazer? Não é completamente óbvio. Tem que fazer algo. Então, tem que ter um ciclo de italiano ali, na esquerda, para depois incluir esse vértice de continuar tendo ciclo? É, isso é uma ideia. Mas, como achar esse ciclo de italiana esquerda? Como você sabe que se você achou um vértice, ou você escolheu um vértice, achou esse vértice, tem menos um vértice, você está afirmando que existe um ciclo de italiano dentro desses menos um vértice. Por quê? Como você sabe disso? A dica é o que a gente está fazendo. A gente tirou um vértice. Tem N menos um. Se for tirar um, nesse que sobrou, você tira um. Não, aí teria que fazer até tirar todos os N vértices. É, por que você não tem que tirar todos os vértices? Por que é suficiente tirar um vértice? Por que a gente vai usar? Indução. A gente está tentando achar um ciclo dentro de N menos um vértice. A gente vai usar indução. Claro. Indução N. N igual a 1, 2. Então, N igual a 1 é impossível. N igual a 2 não é verdade. Então, vamos botar N mais igual a 3. N igual a 3. Tem três arestas. O centro-triângulo. Funcionou. Tá? Ok. N igual a 3 funciona. Agora. Vamos tirar um vértice. Ou seja, V é um vértice de G. G' 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 G menos V. G' tem N menos um vértice. E quantas arestas? G' G' Obrigado. Quantos arestos tem? Então, grafa o G. Você tirou um vértice V. Então, você tirou quantas arestas? O grau de V. E temos arestos de G menos grau de V, arestas. Então, se você está querendo que G' tenha um ciclo metrano, o que você precisa? Você precisa que este número é maior do que N menos 2, escolher 2, mais 2. Queremos. S de G menos D de V é maior ou igual a N menos 2, escolher 2, mais 2. E sabemos que este cara é maior ou igual do que N menos 1, escolher 2, mais 2, menos o grau de V. Então, queremos que o grau de V, no máximo, N menos 1, escolher 2, menos N menos 2, escolher 2. que é igual a N menos 2. Pelo triângulo de Pascal ou uma cantinha. Ok. Então, somente precisamos que o grau de V é menor ou igual a N menos 2. Ok. Isso não deve ser difícil. Se não existe um vétice com grau de N menos 2, então, todas as vétices têm grau N menos 1. Então, o grafo é completo. Então, existe um ciclo metrano. Ok. Se não existe um V. Então, G igual a KN. Então, feito. Ok. Existe um V legal para a gente. Então, existe em G' um ciclo hamiltoniano. Ou seja, V, grau de V, menor ou igual a N-2. Esse é um ciclo hamiltoniano em G'. Esse é V. Como achar um ciclo hamiltoniano em G? V tem vários vizinhos. Como completar esse ciclo hamiltoniano? Nesse desenho não é possível. Esse desenho não tem ciclo hamiltoniano. Então, o que você precisa sobre os vizinhos de V? Não é possível. O que você precisa sobre os vizinhos de V? Não é possível. Tem que ser no marco 4 do que o marco 2? No marco 2, como se fosse, mas aqui tem 5 vizinhos e não dá. Então, precisa mais do que isso. Agora tem ciclo, ou não? Deixa nem uma resta. Tem. Tem. Então, o que precisamos? Precisamos que V tenha dois vizinhos consecutivos no ciclo amazoniano de V linha, de G linha. Ele precisa de dois vizinhos consecutivos. Quantos vizinhos ele precisa para garantir que ele tenha dois vizinhos consecutivos? Metade, né? Precisamos de grau de V maior do que N menos 1 sobre 2. Se tivesse N menos 1 sobre 2, pode ter vizinho, não vizinho, vizinho, não vizinho, sem não, sem não, sem não. Se ele tiver mais do que N menos 1 sobre 2, pelo caso de Pombo, tem que ter dois vizinhos consecutivos. E assim está feito. Então, o que precisamos? Precisamos que existe um vétice com grau entre N menos 1 sobre 2 e N menos 2. Por que existe V em G, tal que o grau de V é entre N menos 2 e N menos 1 sobre 2. Se existe um vétice assim, está feito. Escolhe esse vétice, tira, usa indução, devolve, tem dois vizinhos consecutivos. Sim? Ok. Por que existe? Ok? Aprova? Estamos usando indução, N, a gente escolhe um vétice V, tira esse vétice V, olha no resto. Parece que conta que tem uma suficiência de arestas, se V tem esse grau, tal que podemos usar a repórtice de indução. Então, pela repórtice de indução, existe um ciclo ametroniano em G linha. Devolvemos esse vétice. Pela condição, ele tem mais de que N menos 1 sobre 2 vizinhos. Então, ele tem dois vizinhos consecutivos nesse ciclo ametroniano. Então, temos um ciclo ametroniano em G, esse ciclo vermelho. Então, somente precisamos de um vétice com essa propriedade. Não é? Ok? Por que existe? Ok. Ok. É, quando ele é maior que N, menos 1 sobre 2, qualquer ciclo ametroniano em G, é um ciclo ametroniano em G, é um ciclo ametroniano. Eu acho que somente precisamos, o fato que G não é completo. Somente isso. Eu acho que isso vale para qualquer grafo não completo. Ok. Suponha que não existe um vétice assim. Então, todos os vétices ou têm grau menor ou igual a N menos 1 sobre 2, ou têm grau igual a N menos 1. Tem duas possibilidades. Ok. Eu menti. Eu achei que G não é completo e tem muitas adestras. Ok. Estes vétices têm grau N menos 1. Grau N menos 1 significa que você está ligado para todo mundo. Só tem N menos 1 em outros vétices. Então, este grau aqui é completo. E este grau aqui também é completo. Tem todos os vétices, todos os vétices aqui. Ok. Mas um vétice aqui tem grau no máximo N menos 1 sobre 2. E ele está ligado para todo mundo aqui. Então, este conjunto tem no máximo N menos 1 sobre 2 elementos. Então, este conjunto aqui tem no mínimo N mais 1 sobre 2 elementos. Então, no mínimo N mais 1 sobre 2 elementos tem grau no máximo N menos 1 sobre 2. Então, quantas adestras tem esse grafo? O número de adestras é exatamente sombra de graus sobre 2. Soma 2 graus. Soma 2 graus. Cada resta está contada em duas fechas. Este é no máximo K. Tem no máximo N menos 1 sobre 2 elementos com grau N menos 1. Então, N menos 1 quadrado. Sobre 2. Isso é meio em frente. Mas, o resto tem grau N menos 1 sobre 2. Tem grau máximo N menos 1 sobre 2. 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 Ok. Isso é igual a K. Então, essa é a soma. Então, é a soma 1 sobre 8. N menos 1. 2 é N menos 1 mais N mais 1. Que é 3N menos 2. E afirma que isso é menor do que N menos 1. Escolhe 2 mais 2. Vamos provar. Eu acho que tem um jeito mais simples de ver isso. Mas, vamos acabar com a conta. Agora, isso é equivalente a... Então, N menos 1 é um fator dos dois lados. Então, é 3N menos 1. N menos 1 é menor do que 4 vezes N menos 2 mais 16. Que é verdade. Parece que é um pouco fácil demais. 4N mais 8. É mais. Enfim. Tá? Então, não é possível que se não existiu um vétice com essa propriedade, o grafo não pode ter esse número de vétices. Ou tem que ser completo. Tá? Ok. O que a gente usou? A gente usou o fato que existe um vétice aqui. Se todos os vétices fossem aqui, é possível. Mas, se existe um vétice aqui, se implica que esse conjunto tem no máximo N menos 1 sobre 2 elementos, que implica que podemos fazer essa conta. Tá? Eu acho que a prova é legal e é bom para vocês conhecerem essa prova, mas a termo é fraca. Precisa ter tantas arestas para ter um ciclo antoniano ou isso não é tão legal? Ok. Então, esse número de arestas não é a condição certa para achar ciclo antoniano. Por que um vétice pode ter problemas? Então, em vez de perguntar quantas arestas implica que você tenha um ciclo, um CH, faria mais sentido para perguntar quantas arestas ligadas para cada vétice implica que você tenha um ciclo antoniano. Então, talvez melhor. O grau mínimo de G maior do que o Q implica que existe um ciclo antoniano. Assim, você não pode só botar um vétice, um grau 1 e todas as outras arestas. Ok? Como sempre, quando você veja um problema assim, que primeira coisa que você tem que fazer? Tem que achar? Não, a prova de quê? Você não sabe o que você vai provar. Como eu disse antes, a primeira coisa que você precisa é uma conjetura. Assim, você sabe o que você está tentando provar. Você tem que saber o que deve ser a resposta antes de provar que é realmente a resposta. A resposta está certa. Ok? Então, preciso de um exemplo. Me dá um grafo que tem grau mínimo grande. Todos os véticos têm grau grande. Mas, mesmo assim, não tem ciclo antoniano. A primeira coisa. A primeira coisa. A primeira coisa. A dica é que a gente já viu esse exemplo. É o mesmo exemplo. E, se quiser, pode botar uma resta, mas, nessa vez, não ajuda. Para o grão mínimo. Ok? Você tem N, você tem N menos A vértices, grão mínimo. Suponha que A é menor ou igual N menos A, igual A menos 1. Então, botamos A igual, igual N menos A, igual N sobre 2. Então, a gente tem grão N menos 2, N sobre 2, menos 1. Vamos provar. Teremos de Dirac. Esse não é o Dirac, o físico famoso. Esse é o filho dele. Aqui, professor, irmão. Que, se grau de G maior que N sobre 2, está todo o vértice de V. Então, G tem um ciclo. Vamos estar ligando. Ok. Huh? Tem que ter um ciclo amatoniano que... Sim, porque o ciclo amatoniano não tem que usar todas as arestas. Sim, mas se você usar o amatoniano, você pode usar mais uma vez para uma aresta. Você não pode passar duas vezes para uma aresta. Se você passar mais uma vez para uma aresta, você vai estar passando mais uma vez para uma aresta, não é? Então, um ciclo amatoniano sempre tem N vértices e N arestas. Então, um ciclo amatoniano tem que usar todas as arestas. Então, tipicamente, se o número de arestas é maior do que N, então, se o grafo não é um ciclo, um ciclo é nunca um ciclo orelhiano, porque tem que passar por todas as arestas do grafo. Mas pode passar pela cada vértice várias vezes. Então, são coisas... são objetos diferentes. Sim, por exemplo... Esse é um ciclo amatoniano? Todos os vértices. Então, esse ciclo passa por todos os vértices, mas não tem que passar por todas as arestas. Todas as arestas, sim. Outra coisa, vocês podem me chamar de Rob e vocês podem me chamar de você, por favor. Como provar essa teorema? Ah, só tenho cinco minutos e essa teorema é um pouco mais difícil. Então, vou fazer. Aqui é a ideia. Disponha que temos um ciclo com K vértices, K menor do que N. Vamos usar esse ciclo para achar um caminho com K mais um vértices. e usar esse caminho para achar um ciclo com K mais um vértices. Vamos fazer isso para cada K menor do que N. Se a gente conseguir fazer isso para cada K, então, a gente achou um ciclo com N vértices, que é um ciclo amatoniano. Sim. Ok. E quase vamos fazer ou essa parte depois essa, ou às vezes a gente vai pular. que também funciona. Ok. Dado um ciclo com K vértices, como achar um caminho com K mais um vértices? Essa parte é fácil. Ok. A observação é que G é conexo. Por que é conexo? Porque dado dois vértices que não são ligados, esse vértice tem mais TGN sobre dois vizinhos. e esse vértice também tem mais TGN sobre dois vizinhos. Tanto em caso de pombo, tem que ter um vizinho em comum. Então, mais, cada dois vértices ou são ligados ou tem distância de dois entre eles. Ok. Então, o G é conexo, dado um ciclo, dado um vértice e for do ciclo, K mais um vértice, tem mais TGN, existe um caminho até o ciclo, então existe um caminho maior do que K. Fácil. Sem problemas. A parte difícil é Ah, eu menti. Ok. Eu menti desse zinho, desculpa. Mas, vocês vão ver como. Ok. Dado um caminho, PK, vamos achar ou um caminho PK mais um ou um ciclo CK que depois dá um caminho como a gente já viu. Não é? ou se CK se CK mais um CK menor de quedi. Tá? Agora, K menor ou menor ou igual do que N. Dado um caminho com K vértices, K menor ou igual do que N, eu vou achar ou um caminho com K mais um vértices ou um ciclo com K vértices. Tá? Tá ok? Ok, calmo. Aqui tem que ver K. Olha esse vértice aqui. Se ele tivesse um vizinho fora do caminho, tá feito. Achamos um caminho com K mais um vértice. Então, todos os vizinhos da L são dentro do caminho. e ele também. Por mesmo motivo. Então, os vértices finais do caminho tem todos os seus vizinhos dentro do caminho. E tem quantos vizinhos? Mais TQN sobre dois, mais TQN sobre dois. vizinhos. achar um ciclo com K vértices? vértices. Esses vértices finais, ele tem mais TQN sobre dois vizinhos. Mais TQN sobre dois vizinhos. vizinhos. Onde você vai achar esse ciclo? Esse ciclo com K vértices? Então, afirmo que existe um vértice essa talvez. Então, você tem essa aresta e também essa. Esse vértice existe pelo caso de pombo. Se esse vértice existe, achar nosso ciclo. Esse argumento usando o caso de pombo funciona exatamente se os graus são maiores do que N sobre dois. Então, é exatamente isso. Tá? Perfeito. Ok. Acabou. Tem um exemplo legal também nas notas sobre ciclo de De Bruyne que eu recomendo para vocês. Acho que vale a pena ler essa parte que eu não feche. Então, semana que vem, eu acho que acabamos com grafos. Então, talvez fazemos outra coisa. Perguntas? Não?